Boa noite, estamos aqui com a deputada Keiko Ota e Masataka Ota. Tudo bem com vocês? Tudo bem, com as alianças. Poderia dirigir a palavra para os nossos renautas? Por favor, deputada. Nesse momento, queria primeiramente agradecer a todos aqueles que depositaram minha confiança, dando a palavra, né? Quero, amarei cada voto que eu recebi, cada um de vocês, com as alianças, né? Ok, obrigado.